A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo Operacional da Delegacia Regional de Camusim, vinculado diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, com o apoio da inteligência do DPJI Norte, na manhã do dia 10 de 10 de 2024, resgatou uma criança com as iniciais ANSC de 12 anos, que estava com a localização incerta desde o dia 14 de 9 de 2024, quando deixou a casa de sua avó na cidade de Camusim. Após o resgate, que aconteceu na localidade de Preá, na cidade de Cruz, a equipe policial atuou de forma ágil e responsável, devolvendo a adolescente à sua família em Camusim. Essa ação reflete o compromisso da Polícia Civil com a segurança e o bem-estar das crianças e jovens da região, reafirmando a importância do trabalho preventivo e da proteção dos direitos dos menores. Para mais notícias como essas de Camusim e região, já siga a página portada de Camusim.